Eu amo Eu amo ciência. E a razão por que eu amo ciência é porque ciência é baseada em evidências. Então, em ciência, a gente decide o que vai acontecer olhando os fatos, fazendo medidas. E isso tem transformado o mundo. O homem da idade média vivia até os 30 anos de idade. Hoje, nós vivemos até os 80. Por quê? Porque a gente tem mais medicamentos, ciência, comida, ciência. Nós somos capazes de viajar e andar aonde nunca fomos. E isso é devido à ciência. Mas continuamos tendo problemas e os problemas de hoje são muito sérios. Eles envolvem no macro, água, energia e meio ambiente. E hoje, eu vou tentar convencer vocês que a maneira de solucionar esses problemas é pensar pequeno. É pensar nano. Mas, o que é nano? Vou pedir para cada um de vocês, com o braço, olhar uma distância que seja de um metro, mais ou menos. Um metro é mais ou menos um terço do meu tamanho. Mais ou menos isso aqui. Todo mundo pegue um metro. Todo mundo. Vamos lá, gente. Um metro. Um metro. Um metro. Nano é um bilhão de vezes picando essa distância. Vocês conseguem imaginar? Um bilhão. Imagino que um bilhão é o dinheiro que vocês gostariam de ter na empresa quando vocês tiverem a empresa de vocês. Mas é inimaginável um bilhão. É muito pequeno. E o fascinante desse muito pequeno é que nós conseguimos, no nosso cotidiano, pensar em distâncias como um metro. Com um metro, a gente atravessa uma rua e a gente sabe quando o carro não vai nos pegar, porque a gente consegue avaliar o que ele se desloca. Mas a gente não consegue pensar no nano o que vai acontecer. Então, tem toda uma escala de eventos diferentes, mágicos, que acontecem no nano. Lá no limite atômico, que vocês estão vendo, dessa escala da direita, que é menor ainda que o limite nano, a gente consegue trabalhar. Porque naquele limite muito, 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 muito pequeno, o número de parícolas desenvolveu as contas. E é isso que acontece hoje em dia nos aceleradores como o CERN. As pessoas conseguem fazer predições. Mas nesse limite intermediário, o nano, as coisas são muito difíceis de avaliar. Nano é novo? Não, 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 não é novo. Na antiguidade, no século IV d.C., já se misturava nanopartículas de prata e de ouro, e se faziam cálices como esses dois aí, que são o mesmo cálice. As nanopartículas, sem eles saberem porquê, quando tu iluminava de dentro, o cálice ficava vermelho. Quando tu deixava iluminado de fora, ficava verde. O que é completamente contraintuitivo, mas naquela época, ninguém entendia porquê. Aí, a ciência, que é baseada em evidências, resolveu olhar o nano. Como é que cientistas olham o nano? Numa ideia muito parecida com a leitura que se faz de Braille. Como é que se lê Braille? Se coloca rugosidades numa superfície e se toca a superfície. E com a reação, lei de Newton, tu consegue sentir que tem uma superfície ali. Como é que a gente construiu o microscópio de força atômica? Ele é um microscópio parecido com aquele dispositivo mostrado ali, que eu tenho uma ponteira muito pequena, nanométrica, que toca a molécula, a molécula responde e um laser mede essa força. Essa força é da ordem de um micronilton. Vocês querem ter ideia do que é um micronilton? Vocês peguem um pacotinho de salgadinho desses de 100 gramas. Se vocês pesarem, ele tem um newton. Um micronilton é um milhão de vezes menor que o pezinho do pacotinho de salgadinhos. E a gente consegue medir isso. E ao medir isso, a gente consegue enxergar o nano. Enxergar o que está acontecendo nessa escala muito pequena e que traz fenômenos muito interessantes. Como, por exemplo, a gente vai ser capaz de olhar o nano e construir o nano e aí fazer novos materiais. Deixa eu ilustrar o que a gente pode fazer com o nano. Quando a gente coloca água numa superfície, a água faz duas coisas com essa superfície. Ou ela adora a superfície e molha a superfície, ou ela odeia a superfície e ela forma gotas em cima da superfície. Por exemplo, na casa de vocês, tem um sofá. Normalmente se coloca uma película polimérica de material hidrofóbico, que odeia a água, e aí a água forma essa gotona ali em cima. Mas entre os materiais que amam água, como o sal, e os que odeiam água, como essa película no sofá da casa de vocês, descobriu-se que tem dois tipos de material. Um que super odeia a água e o outro que super ama a água. Mas ninguém entendia o que fazia esses materiais superodiarem ou superamarem. Deixa eu dar um exemplo de um material que super odeia a água. Isso é uma folha de lótus. A folha de lótus é muito hidrofóbica, odeia muito água. E a razão dela ser tão hidrofóbica e odiar tanto água, é que quando a gente vai lá e usa aquela ponteirinha para olhar a superfície da água, ela é toda cheia de cucurutos. Cada um desses cucurutos é feito por moléculas que são hidrofóbicas. O que quer dizer isso? São moléculas que não tem carga nenhuma e a água gosta de cargas. E com isso elas formam essas bolinhas. Olhando isso, a gente diz, uau, eu posso fazer isso. Eu posso criar uma superfície cheia de cucurutos hidrofóbicos e com isso criar superfícies manipuladas pelos homens que são completamente hidrofóbicas. Superfícies que não molhem. Nanosuperfícies. Mas depois se descobriu que além da folha de lótus, tem um outro. A natureza nos traz uma outra surpresinha que são asas de borboleta. Vocês imaginam que complicação seria para as borboletas se elas molhassem as asas, que são bem fininhas. Elas não iam conseguir voar. As asas das borboletas, como mostra aquele desenho de baixo, em vez de ter cucurutos, elas têm fileiras de cucurutos. Fileiras enormes de cucurutos. E essas fileiras enormes de cucurutos, elas também fazem com que a água não mole, mas de uma maneira diferente. Em vez de ficarem bolinhas, elas partem as bolinhas. Então uma asa de borboleta, quando bate uma gota, ela parte essa gota em milhões de gotinhas, porque consegue separar pela hidrofobicidade, por essas ranhuras. E a gente também consegue produzir essas ranhuras. E ao produzir essas ranhuras, a gente é capaz de desenhar materiais que não molham. A gente é capaz de desenhar materiais que não têm aderência de água. E que não vão absorver água de maneira nenhuma. Isso é feito com o quê? Isso é feito manipulando nanometricamente. Isso é feito com ciência. Mas além de fazer materiais bonitinhos e que não absorvem água, a gente também tem que se preocupar em utilizar essa ferramenta nano para resolver problemas mais sérios, mais macroscópicos do planeta. E um desses problemas é a falta de água do planeta. Essa foto não é na África. Essa foto é no interior de São Paulo. A ONU fez um levantamento de estresse hídrico. O que é estresse hídrico? Estresse hídrico, eles medem a quantidade de água que a gente precisa para viver e ver quanta água tem na região. Mais vermelho quer dizer que tem menos água do que precisa para viver. Mais azul quer dizer que tem mais água do que precisa para viver. Em 1950, como vocês veem, o Brasil ainda estava bem na foto. Mas notem, isso é uma média. Mesmo no Brasil tem regiões que não tem água suficientemente para viver. Em 1995, o mundo ficou mais vermelho. Vocês podem ver que, se eu comparar 1950 com 1995, as regiões de estresse hídrico aumentaram. Nessa época, uma em cada seis pessoas no planeta estavam vivendo em regiões de estresse hídrico. Para 2025, essa é a previsão. E aqui, uma em cada duas pessoas do planeta vão estar vivendo com estresse hídrico. Então, esse é um problema sério. É um problema que tem preocupado empresas. A Nestlé anda ativamente querendo comprar recursos hídricos, porque vai ser a razão da próxima guerra mundial. Mas em que a gente gasta água? Já estou pensando que vocês querem economizar água, vão parar de tomar banho, de lavar o carro. Será que é nisso que a gente gasta água? Mas que água é essa? Que água é essa que a gente tem no planeta? Se a gente pegar toda a água do planeta e colocar num tanque, que nem eu estou colocando ali, 97,5% dessa água é salgada. Portanto, não dá para beber. Quando eu pego esse 2,5% e amplio, eu vejo que a maior parte da água não salgada é gelo. E só aquele azulzinho escuro, estão vendo ali? 0,3% é água de rios. Ou seja, nós estamos vivendo com um potencial muito menor do que poderíamos estar vivendo. A gente está usando só 0,3% da água do planeta. Em que a gente gasta água mesmo? Isso aqui é o gasto de água ao longo do tempo. Vocês estão vendo que a gente está gastando mais água. Mas quem é que é o grande vilão? São as indústrias? É o gasto da casa da gente? Não. Quem é o azul ali? Quem é o grande azul? Quem é o grande vilão? Agricultura. Então, se vocês querem economizar água, tem que parar de comer. Porque a agricultura é o grande milhão. E eu digo para vocês mais, 2050 nós vamos ter 10 bilhões de pessoas para jantar. E aquela curva vai extrapolar. E nós vamos ter que ter água suficiente para produzir comida para todas essas pessoas. Quais são as fontes de água? Fontes novas, novas ideias. Eu vou trazer para vocês três novas ideias. E vou tentar mostrar para vocês como usando o nano, a gente pode obter mais água dessas três novas fontes. A primeira fonte é o vapor de água. A primeira fonte é serração. Serração tem água e a gente pode ser capaz de transformar a água de serração em água para beber. A segunda fonte é o oceano. Onde tem água salgada e o outro ser capaz de transformar a água salgada em água poteada. Mas a terceira fonte são os aquíferos. Que ali estão ilustrados, a distribuição deles no mundo em azul. Aquíferos são fontes de água a um quilômetro abaixo da superfície. E precisam ser limpas porque elas têm sais minerais. Mas que estão ali esperando da gente consumir. Três fontes. Vamos ver como é que a gente pode explorar essas três fontes usando ciência nova. Vamos falar do vapor dado. Essa ideia de usar vapor, ela não é nova. Em antigas civilizações já se construíam grandes torres de materiais que mantinham o interior bem gelado. E isso fazia com que o vapor d'água sentisse o frio, escorresse nas paredes e gerava ar. Mas isso é muito ineficiente. Precisa usar gravidade. Precisa usar materiais que vão sujar. Não é uma maneira muito eficiente de obter água de vapor de água. Esse bichinho, que é um besouro que vive na Namíbia, é bem mais esperto do que aquelas construções. Esse bichinho tem o corpo coberto com pequenos tubinhos nanométricos, em que a parte de cima ama a água. É muito hidrofóbica. E a parte de baixo do tubo é muito hidrofóbica. Então, a parte de cima, que ama a água, transforma vapor de água em água. Escorre para a parte de baixo, que é como o sofá da casa de vocês. E ele só faz assim, vira e bebe água. Ele fica com o corpo todo hidratado. Mais ou menos assim. O corpo dele tem essas películas. O vapor de água transforma em água. E ele transforma esse vapor de água, com essas pequenas nanostruturas, em água para beber. A China é um dos países que tem mais falta de água. Recentemente, usando essa ideia, construíram grandes estruturas, em que cada fiozinho desses é coberto por nanostruturas, que captam o vapor de água da madrugada, transformam em gotas de água, que depois caem em um reservatório. São redes enormes, que captam a água dessa serração matinal, nas regiões, principalmente, montanhosas. A mesma ideia dá para a gente aplicar com plantas. Existem plantas que são cobertas por essas nanostruturas e, por serem cobertas, a água fica totalmente encobrindo. Então, em vez de construir como os chineses constroem essas redes, nós podemos fazer camadas e camadas de rede, como se fosse uma casa, e com isso fazer uma nanostrutura. Mas existem outras ideias surgindo. Nos Estados Unidos, eles estão construindo esses nanotubos, em que o nanotubo tem o topo que é completamente hidrofílico, ama a água, transforma e vai por d'água, que escorre na parte hidrofóbica, formando essas esponjas do desenho em vermelho, que ficam totalmente absorvidas em água. A ideia é captar a água em locais que tenham serração, usando essas grandes esponjas. Mas também a gente pode utilizar tubos separados em superfícies enormes, como esses tubos janos, para fazer este efeito. Vocês veem que o efeito se baseia em combinar hidrofóbico e hidrofílico com nanostruturas, onde a água fica colada. Mais recentemente, aqui no Brasil, se começaram a desenvolver ideias de, em vez de colocar a água nos tubos por fora, utilizar os nanotubos ocos, de maneira que o lado que fica com o vapor água, transforma o vapor de água em água, e ele escorra para dentro desses tubos nanométricos. Vocês imaginam tubos furados que têm a ordem de um bilhão de vezes menor do que o metro, e que podem produzir essa água. Mas e os oceanos? Tem tanta água no oceano, né? Por que ficar só com o vapor d'água? Vamos pensar como é que a gente pode separar o sal da água no oceano, e por que que isso é um problema. E também pensar nos aquíferos, onde eu tenho água, não com sal, mas com outros compostos minerais. Se eu puder furar um quilômetro para baixo, eu tiro essa água e uso essa água. Nota que os aquíferos cobrem Paraguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e entra. Ou seja, uma boa parte do Brasil está coberto pelos aquíferos. Mas por que que é difícil separar a sal de água? A água, agora você vai ter que aguentar um pouquinho de aula de física, a água, ela é feita por um oxigênio e dois hidrogênios, com uma ligação que a gente chama covalente. E o que que essa ligação tem de bizarra na água? Como o oxigênio tem muito próton, ele é super poderoso, quando ele compartilha um elétron com o hidrogênio, o elétron fica mais perto do oxigênio do que do hidrogênio. E com isso faz aquela polaridade que eu estou mostrando lá. Então, esse lado da molécula é mais negativo, esse é mais positivo. Aí quando a água olha uma carga que nem a do sódio, que é positiva, ou a do cloro, a água vai lá em volta, porque ela tem esses dipolos, e fica grudadinha no sódio ou no cloro. Então, é bem complicado a gente separar só de cloro de água. Aliás, é bem complicado separar a água de qualquer coisa que tenha carga. E aí vocês veem porque é tão fácil eu separar quando eu ponho aquele polímero no sofá, porque aquele polímero não tem carga nenhuma, e aí fica fácil separar. Então, o truque é que eu tenho que separar o sódio da água para poder ter água sem o sódio, ou sem o cloro. Isso já é feito hoje em dia, e é feito com um processo chamado osmose reversa. Se pega água salgada, se põe uma baita pressão para uma membrana de água e se obtém água limpa do outro lado. E existem plantas dessas no mundo inteiro, no mundo árabe existe, na Califórnia, em vários países onde não tem água. Elas são caríssimas, elas são desse tamanho. Isso é uma planta de dessalinização. É uma coisa enorme que gasta muita energia. Mas a natureza nos ensina um jeito muito mais eficiente de separar sal de água. Isso é uma aquaporina, que é uma membrana, que tem uma proteína que separa sal de água. Como é que ela faz isso tão eficiente? Ela faz porque ela tem tamanho nanométrico. E o sal não gosta de entrar em furos nanométricos. Então, de novo, cientistas olharam isso, se deram conta, e aí construíram nanotubos de carbono, e descobriram que quando a água passa por esse nanotubo de carbono, ela passa, como o gráfico mostra, até mil vezes mais rápido do que deveria. O que eu chamo com que deveria? Se eu pegar a conta que a gente faz quando as coisas são em metro, tipo o fluxo da água, se eu fizer a mesma conta, mas só mudar para nano, e for lá e medir, o que eu meço dá mil vezes mais rápido. Então, a água gosta de nanotubos. Ela gosta de buraco pequeno e o sal não gosta. Então, as pessoas começaram a... E aí Eu vou deixar desafios para vocês. A geração de vocês tem que resolver uma série de desafios. Eles envolvem energia, água, meio ambiente. Mas para resolver esses desafios, eu acho que a gente tem que pensar diferente. A gente não pode mais pensar metro. A gente não pode mais se conformar com a ciência que a gente aprendeu lá na escola e nos primeiros anos de faculdade. A gente tem que pular. A gente tem que ir atrás do que há de mais recente de descobertas de evidências e a partir daí eu usar e desenvolver novos materiais. Pense pequeno. Pense nano. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Sim. Obrigado. Onde? Olá, tudo bem? E aí, som, teste. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu vi que você mostrou a camiseta, por exemplo, que consegue repelir a água. Existem alguns outros produtos que já foram desenvolvidos que, de repente, não necessariamente água, mas que utilizam no dia a dia já tecnologia nano? Hoje em dia, assim, fora essa, esses são ainda protótipos. Eu vou explicar, quer dizer, esses de repelir a água da camiseta são ainda protótipos. O que a gente usa hoje que já é usado com tecnologia nano? Cremes. Então, muitos dos cremes de produtos de beleza que a gente hoje em dia usa têm nano. Por exemplo, esses protetores solares que não são branquinhos, todos eles têm tecnologia nano, porque tu precisa de partículas muito pequenas para não ter aquele aspecto embranquecido. Carreadores de medicamentos usam tecnologia nano. Ou seja, para tu levar o medicamento especificamente num lugar, tu precisa de nanopartículas, porque aí a quantidade é muito pequena. Essas são as coisas ainda macroscópicas que já estão usando esse tipo de tecnologia. Ainda para vestir camiseta, ainda é muito caro tu crescer esses filmes, que é o desafio de fazer essas membranas. Ainda é muito caro tu crescer sistemas bidimensionais nano, mas é o trabalho que as pessoas estão fazendo para conseguir métodos mais baratos para fazer isso. O filme Nobel de Física que ganhou, fazer a primeira folha de grafeno, ele usava fita tape, essas fitas de... Imagina quanto que eu consigo, se eu fosse fazer uma fábrica de fita tape. Então, a gente está desenvolvendo ainda novas tecnologias para ter isso em metro, ter isso em quantidades grandes, nos superficiais. No volume, como por exemplo, cremes, isso já está no mercado, as empresas rapidamente absorveram essa tecnologia. Tudo bem? Você mostrou algumas soluções que seriam soluções para resolver o problema da água. Uma das que você mostrou foi aquelas redes nas áreas montanhosas para recolher a água do vapor. Então, eu queria saber se você não acha que a longo prazo pode ter algum problema o fato de recolher a água dessa forma e tirar ela de como ela realmente era absorvida pelo meio ambiente. Todas as soluções que a gente tem para obter mais água para o planeta, nas regiões que precisam, por exemplo, essa do vapor, só é útil, ela tem um custo alto, portanto, ela só seria possível em regiões muito altas, em desertos, onde você tem esse problema de ter falta de água e ter neblina. E elas têm que ser usadas não tirando totalmente a água do ar. Como toda solução científica, você tem que ter um balanço entre ecologia e ciência, senão nós vamos terminar fazendo com que essas regiões virem Brasília, onde tem uma secura tremenda. Então, tem um balanço, mas tem uma solução para ter água em pequenas regiões. Isso não é macroscópico. Diferentemente da dessalinização, que é uma coisa que já é usada para as cidades. O vapor de água é para usar para pequenas comunidades sob muito controle. Boa tarde. Aqui. Boa tarde, tudo bem? Oi. Eu atuo em inovação, meu nome é Thiago, eu atuo em inovação na Eletrobras Furnas. Eu vi você falando sobre o uso da nanotecnologia para a dessalinização, purificação da água, etc. Que é um caminho aparentemente mais eficiente do que o atual de uso de pressão, com muita energia, etc. Então, na realidade, o que eu quero perguntar é qual é o paradigma que você vê como o mais promissor para a purificação de água? Porque, por um lado, o custo da energia está caindo muito. Então, pode... Então, certamente existe um desafio para usar essas redes nanométricas, nanoscópicas, para tirar as impurezas da água, um desafio para aplicar isso em escala industrial. Sim. Qual seria o menor dos desafios? Aplicar essa tecnologia nanométrica em escala industrial ou, por outro lado, elevar a demanda de energia, provavelmente a partir de fontes renováveis e solares, para purificar a água com a tecnologia já existente? Eu acho que a solu... Quer dizer, fabricar essas membranas em tamanho grande é um desafio para 10 anos. Mas vou dizer onde é que está a beleza da coisa. Você tem que combinar. Então, como é que eu vejo uma nova planta que não vai ser essa planta? Porque uma diferença fundamental quando você usa essas membranas é que você pode fazer a planta muito menor. Ela é mais eficiente. Numa planta de salização hoje em dia, para você conseguir tirar o sal, você precisa de tubos que vão como daqui até ali o fim. Oito deles. A gente já mostrou que se eu conseguir desenvolver essa membrana, por exemplo, com o disuflete de molibdênio, os meus tubos vão, usando a mesma tecnologia, o tubo é menor. Mas o meu desafio é que eu não quero a mesma tecnologia. Eu quero mudar o jeito de pensar. Porque ciência é isso. Eu quero mudar totalmente a planta. Não quero substituir a membrana. Eu quero substituir a planta por uma planta que use vento com o sol e que seja pequena e replicável ao longo de toda a cidade. Pequenas instalações porque é muito mais eficiente. Mas já digo, isso não é para amanhã, isso aqui é para 10 anos. Oi, boa tarde. Gostaria de saber a que pé anda aí as pesquisas em relação a outros tipos de poluente. A gente falou aí da sinalização da água, retirando o sódio. mas a gente tem um grande problema hoje também da poluição da água por si só. A água doce que a gente já tem que já está poluída. Se tem alguma estrutura, por exemplo, que varia a sua geometria e que facilite a reutilização da água, retirando o poluente, sódio, por exemplo, e um outro poluente qualquer. Vou dizer, um dos problemas graves não é nem o cloreto de sódio, são os metais pesados. E a beleza dos metais pesados é que eles têm carga. E têm uma carga alta. No caso da membrana de disulfeste molibdênio, ela tem um lado tão hidrofílico que ama tanto a água que ela faz o ferro, por exemplo, grudar todo o sódio em volta e faz um processo de floculação como hoje já se usam alguns floculantes. Então, essa direção ela vai limpar outros tipos também. Obviamente, os compostos biológicos são toda uma outra história que vão precisar de outro tipo de investigação para conseguir separar. Mas os metais pesados e o sal, eles funcionam muito bem com esse tipo de membrana. Então, agradeceria muito vocês terem ouvido e lembro de novo, olhem novas tecnologias, está toda hora saindo na internet, vocês adoram a internet e se vocês querem montar negócios, pensem também em negócios que não sejam só de TI, que envolvam novas tecnologias para limpar o planeta e para resolver nossos problemas futuros. Obrigada.